Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a tv.jus que começa agora. Olá, lei do direito autoral. Você vai saber como os artistas podem proteger suas criações. É interessante você registrar. E tem ainda a importância da atuação das mulheres na magistratura. Você confere agora na tv.jus. Magistradas de Mato Grosso recebem a visita da presidente da Associação de Mulheres Juízas. O encontro reuniu juízas e desembargadoras do Judiciário matogrossense para falar sobre a integração das magistradas de todo o país. A presidente do capítulo brasileiro da Associação Internacional das Mulheres Juízas explica que a região centro-oeste é a primeira a ser visitada. A partir dessa reunião faremos a mesma coisa nas demais regiões do Brasil e estaremos então unindo e criando uma rede de interação entre todas as brasileiras magistradas e com isso buscando a nossa história, a nossa importância, o nosso trabalho. A desembargadora Xelma Lombardi foi quem deu início ao movimento no Brasil. Ela destaca que a união das magistradas brasileiras tem o papel de combater tristes realidades que envolvem as mulheres. Não há possibilidade de construção de uma sociedade sadia sem o respeito à dignidade. E há fatores históricos, culturais, que são difíceis de serem removidos. A transformação social exige o preparo e o compromisso de todos. A partir do momento em que a magistrada brasileira mostra a sua importância e como ela é importante, o seu papel para a solução de problemas sociais, nós estamos divulgando o nosso sentido e a realização da nossa função jurisdicional e social. A seguir, o encontro do CNJ irá discutir sistema socioeducativo no Brasil. A gente volta em instantes. Processos eletrônicos no Juizados. É o ProJude no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Termina nesta quinta-feira o prazo de inscrição para o encontro do Conselho Nacional de Justiça, que discutirá o sistema socioeducativo. As inscrições devem ser feitas pelo portal do CNJ. Podem participar do evento magistrados, promotores de justiça, defensores públicos e profissionais da área de todo o país. O e-mail para contato é o dmf.cnj.jus.br. O encontro será nos dias 13 e 14 de março, no Tribunal de Justiça de Vitória, no Espírito Santo. A programação está disponível em nosso portal. Agora as notícias direto da redação com Victor Cabral. O Tribunal de Justiça abre licitação para alocação de imóvel comercial ou não residencial para a instalação do arquivo central do Judiciário. O pregão presencial será nesta quinta-feira, às nove e meia da manhã, no anexo desembagador Antônia Arruda. As reclamações e sugestões dos oficiais de Justiça de Cuiabá foram ouvidas pelo Poder Judiciário durante reunião. A intenção é que os oficiais não tenham dificuldades de entregar as intimações aos reeducandos das unidades prisionais. E a comarca de Vila Rica vai leiloar 10 carros e 17 motocicletas no dia 21 deste mês. Os bens podem ser conferidos no dia 20, quando será liberada a visita. A gente volta ao estúdio com a Kátia Medeiros. Direitos autorais. Como funciona o trabalho do ECAD para a garantia dos direitos dos artistas em Mato Grosso. A gente volta já. Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Fale conosco Muitos artistas deixam de ser reconhecidos e de ganhar dinheiro porque tiveram suas obras divulgadas por outra pessoa. Uma reportagem especial de Liana de Menezes mostra a importância do registro de um trabalho. Eu crio, tu crias, ele cria. Até aí tudo certo. O errado é quando a criação foge às mãos do criador que por algum motivo não fez o registro da sua obra. A lei do direito autoral, que protege a propriedade intelectual, existe no Brasil há quase 16 anos. Contra fatos não há argumentos. É preciso registrar e ponto. Seja uma obra literária, uma obra científica ou mesmo uma obra artística, como uma bela canção. Aqui ao meu lado está o Pescuma. Cantor, compositor, produtor cultural. Ele já editou nada menos que 80 composições. E um detalhe, todas elas devidamente registradas. Nós vamos bater um papo com o Pescuma e saber dele qual a opinião sobre os direitos autorais. Mas antes, eu vou pedir que o Pescuma toque um trechinho de uma música que ficou muito conhecida e entrou no filme Dois Filhos de Francisco. Obrigada, Pescuma. Você acredita que hoje existe uma consciência maior, tanto por parte do artista, quanto por parte daqueles que usam a obra, a criação? Olha, eu acho que falta conscientização em todos os sentidos. Os compositores, os cantores têm que se organizar, têm que se filiar a uma associação. Agora, o que usa? Esses são os que mais abusam. Poxa, você vai fazer um evento, você paga tanta coisa. Você tem que pagar também os direitos de quem faz a festa verdadeiramente, que são os cantores, que são os compositores. Eu falo que os cantores são os embaixadores dos compositores. Certo. Mas os compositores são os pais da matéria. Instalada há mais de 20 anos no Estado, a unidade do ECAD tem sido fundamental para a arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Somente no ano passado, distribuiu 5 milhões aos compositores regionais. Um número considerado bom pela gerente da unidade. O ECAD é a entidade que faz a arrecadação e distribuição dos direitos autorais aqui em Mato Grosso e no Brasil. Qual é a importância? A valorização do artista, a valorização da música. Então, o usuário que faz utilização de música deve fazer recolhimento ao ECAD para que esses artistas continuem criando e valorizando a cultura no Brasil. Tem que fortalecer o ECAD e estar junto com o ECAD nessa luta para melhorar a arrecadação. Eu não quero ser um compositor velhinho que fez muito sucesso e ainda não recebo nada. Quem não se lembra da polêmica em torno da autoria desta música? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. São situações que acabam na justiça e que podem ser evitadas se as pessoas registrarem as suas produções em um escritório de direitos autorais, como instalado na Unique há 15 anos. É o que tem feito o compositor Breno Carlos, com as letras das músicas dele. Para a gente é muito prático, porque às vezes tem outras pessoas que moram longe, por exemplo, e às vezes para direcionar para outro estado, utiliza aqui, que é bem mais prático, né? Já serve como uma biblioteca nacional, então isso funciona para a gente em uma facilidade muito grande. Responsável pelo escritório em Mato Grosso, Ivonete Gobbi, conta que em 2013 foram realizados 341 registros. Desses, 210 foram poesias, 57 músicas, 9 romances e 7 teses. Ela orienta como o autor deve proceder. Hoje, devido à divulgação ser relâmpago, tudo que se coloca na internet propaga-se rápido, é interessante você registrar. Até para você provar amanhã que se essa obra é sua. Fotocópios de RG, CPF, comprovante de residência e escrito. Geralmente as pessoas trazem em CD. Não, não é em CD, ele tem que estar impresso. Bem mais rápido você estar com o certificado de registro em mãos, provar que é sua, né, essa obra, do que você entrar todo no processo jurídico. Então vamos presentear os nossos... Vou fazer um mix aqui, quer ver? Ok. Música Vem cá, amarela, Saca, chamelea, Vem a ver a lua, Como está tão bela. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi de lá pra cá, Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi de lá pra cá, Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá. Música E a tv.jus fica por aqui. Eu espero você amanhã. Até lá! Música